Bom dia na Life Factors, aqui na Aruba, onde a nossa traja, nós mesmos um remédio de terra e com roupa orgulhosamente, com um laboratório, roupa sofisticada, com nossa agrega diferente forma de remédio de terra, por exemplo, é campo magnético, é diferente químico de natureza, de anubia, por exemplo, e também é mata na natureza, e também tem um lodo, um lodo e terra também tem um remédio de terra para usá-lo. E o bota-rainha, todos os produtos não, todos os produtos não, todos os produtos não, todos os produtos não na Aruba, e os produtos não aqui, também está o ouro exportado pronto em diferentes países de carinho.